Tentei tanto achar Alguma saída Mas cê não vai me deixar Acho que isso é a vida Ou eu quero um dia Poder fugir daqui Mesmo que cem anos passem Sem até sair Preciso me esconder Mas não tem lugar Quero me sentir Alguém Como eu vou lutar Isso não é lindo Solidão Tudo quebrado Pés no chão Me parte em pedaços Sem perdão Seu lado Direção Longe da cidade Indo pra um lugar melhor Algo tá em mim Já conheço de cor Ou eu quero um dia Poder fugir daqui Mesmo que cem anos passem Sem até sair Preciso me esconder Mas não tem lugar Mas não tem lugar Quero me sentir De alguém Como eu vou lutar Isso não é lindo Solidão Tudo quebrado Pés no chão Me parte em pedaços Sem perdão Seu lado Direção Seu lado Seu lado Direção